Olá, signo de Virgem, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Marina e hoje eu estou aqui para trazer para você uma leitura com as energias gerais para a sua semana. Essa leitura serve para Sol, Lua, Ascendente, Júpiter e Vênus em Virgem. Se você estiver lidando com alguém desse signo, pode ser sim que eu esteja falando diretamente com você durante essa leitura. Se você não conhece os aspectos do seu mapa astral, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado um link para que você possa fazer o seu mapa astral e se conhecer melhor. Também vou deixar o catálogo da minha irmã Sila Duarte, que trabalha com adesivos e joias de unhas. Se você gosta desse tipo de trabalho, faça uma visita lá para conhecer o catálogo dela também e o meu contato para consulta particular comigo, ok? Signo de Virgem, eu já me conectei com as energias de vocês, lembrando de que é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, então peço a você que pegue apenas aquilo que ressoar, o que não lhe couber, lhe veste para o universo e dê uma olhadinha nos seus signos fortes no mapa para ver se alcançam maior ressonância, ok? Virgem, vamos ver o que a espiritualidade tem para você nessa semana que se inicia. Dois de ouros, dois de ouros e o oito de ouros. Aqui, Virgem, tem uma energia, é carnaval, né? Mas muita gente aqui não vai parar de trabalhar não, tá? É uma energia que fala de trabalhar bastante para se equilibrar, um momento onde vocês aproveitam, aqui eu sinto uma questão de aproveitamento, né? Você aproveitar um tempo, digamos, que livre para buscar, essa busca pelo equilíbrio, né? De você melhorar o seu desempenho, melhorar a sua qualidade em relação a questões de trabalho, desenvolvimento aqui, porque aqui nós vemos o oito de ouros, que é a carta do conhecimento, a carta do estudo, então muita gente que está aí pensando em se empenhar num novo estudo, desenvolver uma nova técnica em relação a algo, um conhecimento, né? Até mesmo um novo trabalho, mas que aqui, que haja uma habilidade já natural que você já tenha, né? Pode ser um trabalho que seja uma questão que foi passada para você de família, mas que você já tem um talento natural para isso. Eu sinto pessoas aqui aproveitando um tempo livre para fazer um ensaio, né? Ou um protótipo, ou se dedicar realmente a um estudo, a um conhecimento de uma coisa, a que eu sinto, pode sim, gente, ser coisa nova, tá? Mas eu sinto muito que é um conhecimento adquirido, né? Um conhecimento até mesmo de família, alguma coisa que você tenha aprendido no passado. E olha aqui, três de ouros, que é a carta do trabalho compartilhado, né? Então aqui realmente pode sim, e olha aqui, nove de copas no fundo do deck, que é um trabalho que traz felicidade, te completa emocionalmente. Então aqui, principalmente, muitas pessoas que estão esperando uma oportunidade, sabe? Ou você que trabalha muito e está aguardando um momento de folga, digamos assim, talvez o feriado, para que você coloque uma coisa em prática, uma coisa que vai te trazer recursos financeiros, vai te trazer independência, né? Mesmo que você já seja independente financeiramente, é um trabalho que já traz uma completude emocional para você, né? Maior, te alegra mais emocionalmente falando. E aqui, com toda essa questão do trabalho, três de ouros, que é um trabalho em conjunto, então aqui realmente pode ser algo que te foi passado, né? Ou algo que realmente precisa da colaboração de outras pessoas, mas aqui eu sinto que parte muito de você, virgem. Esse trabalho e esse autoconhecimento, né? Autoconhecimento e conhecimento, desenvolvimento em alguma coisa, uma técnica. Pode ser que, a partir desse trabalho, você consiga ajudar outras pessoas, né? Até mesmo que o seu conhecimento, ele ajude outras pessoas de alguma forma, entende? Aqui é você, é algo que você já tem, né? Óbvio, é alguma coisa que você já tem, um talento nato. E é assim, você precisa se desenvolver, mas eu sinto que algumas pessoas já estão esperando só uma oportunidade. Pode ser que você tenha uma vida muito corrida para conseguir se dedicar a esse estudo, a esse aprendizado. Só que pode ser um curso, um minicurso, uma palestra, alguma coisa que você queira ver, se desenvolver, desenvolver uma técnica, desenvolver alguma coisa aqui na sua vida. E pode ser que isso, sim, ajude outras pessoas. Porque esse trabalho partilhado do Três de Ouros, ele tanto pode ser alguém colaborando com você, ou você colaborando com outras pessoas a partir do seu conhecimento. Sabe o seu conhecimento ser abrangente, né? E tá aqui auxiliando várias pessoas com esse conhecimento seu. Vamos ver mais? Dez de espadas. Mais uma energia, por favor, universo. Cavaleiro de Ouros. Mais uma energia, por favor. Olha, é uma coisa aqui que traz para vocês, ó, a temperança. É uma coisa que traz para vocês aqui, virgem. Uma liberdade. Sete de espadas no fundo do deck, né? Porque são cargas que você traz de um passado, cargas que você traz de um padrão. Sete de espadas dá aquela sensação de você não estar sendo, ou você ter realmente deixado alguma coisa para trás, né? E aí traz essa carga, porque são rastros do passado. Alguma coisa que você não pôde fazer, que te aflige, te incomoda. Ou até mesmo você entender que tem um padrão na sua vida, qual você não se sente ou bem remunerado, ou reconhecido, da maneira que você quer, da maneira que você merece. Ou até mesmo pode ser que você tenha dinheiro, independência financeira, no entanto, aqui nós estamos falando de algo que te completa também emocionalmente. Então pode ser que você tenha até uma vida próspera, mas falta alguma coisa. Então aqui eu sinto trabalho, uma questão que vai te trazer um desenvolvimento pessoal muito maior e também emocional. E aqui é o fim de um peso, uma carga mental muito grande na vida de vocês, né? Então aqui chega ao fim uma... É justamente isso que eu falei, uma jornada onde você não encontra tempo. Então isso vinha te trazendo preocupação. Olha, eu quero fazer esse curso, eu quero me desenvolver, mas eu não estou encontrando tempo na minha agenda. Eu não estou encontrando essa folga para que eu possa realizar isso que eu estou aqui intuindo o que eu preciso fazer. E isso te causava uma grande preocupação, né? Uma grande preocupação, uma carga mental muito grande na sua vida, Virgem. Aqui eu sinto que essa carga está saindo de você, a energia da temperança, né? Que vem trazendo equilíbrio, tanto equilíbrio e cura, tá? Cura para esse momento, esse estado aqui mental da sua vida. E também te traz esse equilíbrio em relação ao seu financeiro, só que também te trazendo a abertura de você trabalhar com o que você quer, com o que você gosta. Porque eu sinto que esse desenvolvimento aqui é muito importante para vocês, né? E aqui, a espiritualidade fala que é um trabalho, né? É bastante trabalho. Porque esse momento do dois de ouros é o momento de se equilibrar, é o momento de se desdobrar, né? É o momento de se comprometer. Onde você tem o seu trabalho fixo, ou você tem sua forma de viver, e aqui você vai, em paralelo, fazendo outra coisa, né? Outra coisa que vai te dar mais abertura de caminhos no futuro. Então, aqui é um empenho. Aqui é um momento, realmente, de se reconstruir, de se reformular, buscar coisas novas, se reciclar. Um momento aqui onde vocês vão ter que alinhar essas duas coisas na vida de vocês. A vida que vocês já têm naturalmente, né? Uma vida que já tá aí, traçada. E um novo momento que vocês querem traçar. E o Cavaleiro de Ouros, o Cavaleiro de Ouros fala realmente, isso é uma abertura de caminhos, é um momento onde você começa a abrir as portas. Quer dizer, a partir do momento em que você começa a colocar, isso aqui pode ser um plano, uma ideia, pode ser um desenvolvimento que você possa fazer sozinho. Hoje em dia tem muita gente que é autodidata, que estuda solo, que estuda sozinho. E aqui é um momento onde, a partir do momento que você tira a ideia da mente, né? Que aqui eu vejo muito mental. Eu vejo muito mental. E aqui é vocês pensando se pode dar certo, se pode não dar, né? Mas aqui, a partir do momento que vocês tiram a ideia da cabeça e colocam no material, vocês veem a abertura de caminhos. Isso aí é um momento onde o Cavaleiro de Ouros, né? É a construção, é a construção do material. Aqui é você construindo. E o Cavaleiro de Ouros é aquele cavaleiro que vem mais lentamente, mas ele tá vindo trazer o seu retorno financeiro a partir desse estudo, a partir dessa coisa que você tá se empenhando tanto e tá começando a construir. É algo que você gosta, é algo que você tem talento. E chega o momento de você se dedicar a isso, signo de Virgem. Gente, eu gostaria de agradecer a todos os inscritos e convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal. Eu peço que você curta, ative o sininho pra não perder nenhuma notificação quando eu postar um vídeo novo. Comente se essa leitura ressoa com o seu aumento de vida. E, gente, curta como uma forma de gratidão. É muito importante pro desenvolvimento desse canal. Eu sou muitíssimo grata por isso. Só assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e continua recomendando pra mais pessoas. Caiu uma carta no chão? Vou pegar lá, tá, gente? É o 8 de espadas. Mais uma energia aqui, por favor. Quase. E o 10 de copas? Deixa eu pegar lá. E aqui, né, a carta que cai. A carta que se repete é o 10 de espadas embaixo do 10 de espadas. A espiritualidade vem te falar que essas preocupações estão chegando ao fim. Estão chegando no final. Onde você vai iniciar aqui um ciclo novo. Rumo a, como eu falei lá, né? A sua completude emocional. A sua felicidade. É um momento bom. Onde você, aqui, definitivamente faz o que você sonha. O que você almeja. O que você quer. O que te faz bem. E tem reconhecimento. Tem recursos financeiros vindo a partir dessa ideia. A partir desse estudo disso que você quer tanto fazer, virgem. E aqui, só o recado que a espiritualidade tem pra te passar. Oito de espadas pra que você não se limite. Pra que você não deixe que nenhum pensamento obsessivo, né? Ou energias externas. Mas quando se fala de um oito de espadas, geralmente é uma energia que vem da gente mesmo, né? A gente se deixando levar por pensamentos, negatividades. Então, procure se limpar disso aqui, né? Limitações e que isso não vai dar certo. Porque é uma ideia. Então, procure se limpar. Procure meditar. Procure visualizar o que você quer e acreditar nisso, né? Ou acreditar para ver. Crer para ver. Então, muito cuidado com essa energia aqui. Procure se limpar, se purificar. É isso que eu tenho pra vocês no dia de hoje. Signo de virgem. Espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado. Agradeço por você ter ficado até o final desse vídeo. Curtam o carnaval com consciência, com moderação. Fiquem todos bem. Com Deus. Um grande abraço. E até a próxima leitura. Gratidão. E até a próxima leitura.